Não te entrega Se mete, dá um jeito, acelera A galera nunca fica pra trás Ali na esquina uma guerra Começa, chega quebrando Junta tudo que pode Não dá moleza, mete bronca, toma conta Quem foi que disse que não tem lugar pra todo mundo Não dá pra encarar esse mau tempo Treinar uma missão nesse pessoal Pra gente sair vivo de sul Pra gente sair vivo de sul Fico fora o tempo todo Vou sacando o movimento Só me chamo pro trabalho Vou pra mostrar documento Não guardo nada, vivo tudo Aí você encontra comigo Bem no meio do perigo Me apaixona e pro resto eu não ligo Não dá pra encarar esse mau tempo Sem dar uma missão nesse pessoal Pra gente sair vivo de sul Pra gente sair vivo de sul Pra gente sair vivo de sul Fico fora o tempo todo Vou sacando o tempo todo Vou sacando o movimento Pra gente sair vivo de sul 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 Pra gente sair vivo de sul